Fala família, tudo bom? Hoje eu tô aqui na Guimarães Motos, meu patrocinador também vende motos da Kinko e da Hauju Então eu vou mostrar pra vocês hoje todo o procedimento pra você que tem uma Chopper Road e já tá naquele processo do recall Se você ainda não assistiu o vídeo, assiste o vídeo que tá aí no card e que tá aqui na descrição também o link do vídeo que eu explico Toda essa questão do recall, explico tudo direitinho como é que é feito, porquê, então assista esse vídeo também E esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é feito o recall, né? Como é feito, quais são as peças trocadas Primeiro vocês vão assistir agora quais são as peças a serem trocadas nesse recall, assiste aí Então pessoal, esse aqui é o kit da Chopper Road, é o kit recall da Chopper Road Então eu tô aqui com o Márcio da Guimarães e ele vai explicar pra gente o que que vem nesse kit aqui, que é o kit da troca E como é o procedimento? A pessoa chega aqui, como é que é o procedimento, Márcio, pra efetuar a troca? Chegou, a pessoa tem uma Chopper, comprou uma Chopper aqui na Guimarães ou em qualquer outra concessionária, qual o procedimento? O procedimento é o seguinte, chegou aqui, a gente verifica primeiro o documento da moto pra ver se a moto está adequada no recall, certo? E de imediato a gente pega o documento de habilitação, manda pra fábrica Como a gente já tem o kit aqui na concessionária, a gente já marca um dia, ou se a pessoa pode deixar a moto, a gente já faz a troca do kit Aqui dentro vem o flexível do freio traseiro O que é isso aí? Isso, são pras motos que tem o disco traseiro, certo? As motos que tem lona de freio na parte traseira não fazem parte do recall Lona é o tambor, que a gente fala freio a tambor Só as Chopper que tem freio a disco, combinado Vem aqui dentro a mangueira, que é o flexível Vem a base de fixação dele e duas arruelas pros parafusos Com o atrito aqui, pode causar uma... E olha que isso aqui é bem... Bem resistente Bem resistente mesmo Mas com o atrito, pode causar uma microfissura e a perda de eficiência, né? Porque pode ter um vazamento aqui, nessa parte Isso aqui é muito resistente, cara Inclusive, o fluido vai vazando, vai vazando Quando a pessoa percebe... Aos poucos, né? Vai vazando Então... E é rápido, né? Uma hora troca isso aqui Em torno de uma hora troca Beleza, então vamos lá pra oficina E vocês vão ver como é o procedimento da troca Então pessoal, a gente vai começar a mostrar aqui todo o procedimento E essa aqui é a oficina da Guimarães Motos Logo ali vocês vão encontrar o Thales Que é o mecânico especializado Com essa Chopper zerada Que a gente vai fazer a demonstração pra vocês Da troca das peças do recall Vocês vão ver como é rápido todo o procedimento Mas lembrando que independente de ser rápido Tem que haver o agendamento, tá? Vocês vão ver como é bem simples a troca E os motivos Vocês vão entender melhor o motivo dessa troca Por quê, como é que é a peça Mas independente do tempo que vocês vão ver que é rápido Vocês têm que fazer o agendamento na concessionária Mais próxima de vocês Só mostrando todas as peças Vamos lá, vamos só mostrar as peças Aqui é o flexível A curva Os suportes As ruelas A ruela, né? E Uma Esse que é uma porca, né? Um parafuso Primeiro o Thales Ele tá fazendo todo o procedimento de retirada Da mangueira Antiga E aí Thales me corrija Se eu estiver falando alguma coisa errada Me corrija Por favor Prestem atenção Como é a curva Olha aqui, ó Presta atenção Vocês vão entender todo o processo Que foi bem engenhoso mesmo Da solução A solução simples e engenhosa E o Thales depois vai mostrar também O problema que ocorria Ele tá colocando essa estopa Porque quando ele folgar ali Pode ser que caia um pouco de fluido Não é regra Mas pode ser que caia um pouco de fluido Não é isso, Thales? Evitar cair na Não dá o que não desigual É E esse fluido ele é muito É Como se Ácido Não é bem a palavra Corrosivo Essa é a palavra Ele é corrosivo Então se cair numa pintura É Tem que limpar logo, né? Não quer dizer que vai dar problema Mas tem que limpar logo Não pode deixar cair diretamente na pintura Sem fazer a limpeza Porque ele é muito corrosivo Esse fluido de De freio Então é esse cuidado que O pessoal tem na hora de fazer a troca Ele já tirou a peça Que é o flexível A curva, né? É uma diferença muito grande Na curva da manguia O flexível É essa parte aqui, né? Tem muito mais curva E quando a gente fixar ela Que ela vai ficar perfeitamente É Aí o pessoal vai entender melhor Quando deixar fixo, né? A diferença é perceptível Aqui você está colocando as arruelas, né? As novas As arruelas novas, tá pessoal? As antigas estão ali Ele descarta O kit Como vocês viram Lá com o Márcio O kit já vem prontinho Nada é reaproveitado Então As peças antigas são descartadas E as peças novas que vêm no kit São Colocadas em troca Um pouco de detalhe Quando você bota essa mangueira Quando você instala ela Ela fica colada Tem que ficar colada aqui Colada com o burrinho de freio Eu lembro que você me explicou isso da outra vez Que tem que ficar Justo nessa peça aqui Exatamente uma peça de referência, né? Manualmente você Passa ela pra baixo Pra ela Sassentar Com o burrinho de freio A galera vai entender melhor Deixa eu ficar colada aí Aqui, ó pessoal Isso aqui é uma peça de referência de encaixe Então essa peça Ela tem que ficar encaixada Nessa peça de referência aí Aqui é uma peça A peça de referência é uma peça chave, né? É um fixador pra Fixar a mangueira Em uma posição ideal Uhum Deixa eu tirar aqui Você já colocou rapidinho atrás, né? Esse fixador Ele tem um gancho, né? Isso São vocês Um be Tabii Lito 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 Ele fez o aperto manual, pessoal, para depois fazer o aperto com a ferramenta. Tem muita tensão nessa rosca para ela não entrar montada, que pode causar vazamento. Vocês perceberam que o Thales fez o ajuste manual para que ela faça o rosqueamento correto. Você vê que ele fez com a mão mesmo, manualmente. Ele percebeu que fez o rosqueamento certo. Depois que ele faz o rosqueamento, ele usa a ferramenta, como ele disse. Tomar muito cuidado, prestar muita atenção no rosqueamento para que ela não entre montada e gere o vazamento. E só uma observação que o Thales falou comigo, teve um treinamento, né Thales? O pessoal da JTZ enviou um vídeo para a gente saber instalar certamente a mangueira, o equipamento, para não ter falhas. Não tem nenhum tipo de falha, né? Então vocês assistiram. Na verdade, isso aqui é um freio, né? Freio é freio. Segurança, né? É muita segurança, tem que ter um treinamento específico. Pois é. E aí todos os mecânicos especializados, como Thales, assistiram esse vídeo de treinamento para saber operar. E todos esses detalhezinhos foram informados no vídeo, inclusive esse detalhe aqui de estar encaixado, o procedimento de rosquear, tudo isso foi dito em vídeo, né? Aqui uma das peças-chave do equipamento é que ela fixa a mangueira de um modo que ela fique perfeita o equipamento para não haver diferença no... Mostra a peça pessoal, Thales. Mostra a peça. Ela que dá o travamento, né? Ela que fixa a mangueira. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí pessoal, olha a diferença que ficou para a anterior. Me explica aí mais ou menos qual era o problema que ocorria, Thales, antigamente. A outra, ela tinha uma curva mínima, né? Se a gente reparar aqui... Tá. Ela tinha uma curva muito desapropiada, na verdade. Sim. Então ela tem uma curva perfeitamente que o fluido vai correr normalmente. E não gera aquela ruptura... Ruptura... No... Gera entrada de ar. No flexível, né? Muito demais. Então pessoal, essa curva, ela tá muito mais bem fixada e não gera aquele atrito, aquela fricção e a possível ruptura no flexível de freio. Essas duas peças... Chave do equipamento, né? Essas duas peças... Quer dizer, essa peça única aqui, né? Você tá falando dessa peça aqui... Ela fixa realmente a mangueira na posição ideal. Legal pessoal, então aqui ó... Foi o kit todo e essa peça aqui é a peça chave que faz a fixação. Então... Eu vou fazer a troca do fluido... E aí lembrando pessoal, o fluido de freio traseiro... Ele é trocado, tá? Tudo gratuito... Ele tem que ser trocado... Tá aqui o fluido de freio... Ele tem que ser trocado por completo... O fluido traseiro... E isso sem custo pra... Pro proprietário, tá? Isso aí é tudo... Vai na... Tudo isso vai no recall. Então o Thales, ele vai retirar agora o fluido anterior... Ali é o reservatório... Ele vai fazer o que a gente chama de sangria... E vai inserir o fluido novo. Todo esse procedimento... Ele é feito... Nas Chopper Road... Que vocês vão verificar... Na descrição desse vídeo... Olhem... O ano... E o número de chassi... Da sua moto... É muito importante que você... Verifique... O número do chassi da sua motocicleta... Se bate... Se tá direitinho o ano... Uma coisa que... Você vê que... Todas as motos que tem freio a disco... A motos que tem freio a disco... Não precisa... Perfeito Thales... Ótima observação... Exatamente... As motos que não tem freio a disco... Não faz recall... Inclusive DK... Não faz parte... Isso... Né... Só a Chopper Road... Que tem freio a disco na roda traseira... Freio combinado... Freio a disco... Aquelas primeiras Chopper... Com freio a tambor na roda traseira... Não estão nesse recall... Tá... Bem lembrado aí Thales... Ele tá fazendo... Ele tá fazendo... A retirada do fluido... Vocês viram como foi bem simples... Que ele retirou o fluido... De forma bem prática... Ele vai bombeando... Ele já colocou o fluido novo... No reservatório... E aqui ele vai bombeando... Pra tirar... O ar do sistema... Bom pessoal... Feito... É... A sangria... E a retirada de ar do sistema... Agora o Thales ele vai... Fechar o... Ele já completou ali... O fluido... Ele vai fechar a tampinha do reservatório... Vai... Posicionar o reservatório no local... E vai finalizar... A troca... É... 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 Então pessoal, para vocês verem O procedimento rápido Em torno de 20 minutos Pouco mais de 20 minutos E É uma importância De ter um profissional especializado Um profissional que foi bem treinado E todos os cuidados Aqui as peças antigas serão descartadas E é isso Qualquer dúvida que vocês tenham Coloca aqui nos comentários E se você tem uma chopper De acordo com Esse número de chassi E o ano que está aqui na descrição Veja na descrição desse vídeo Entre em contato com a concessionária Hauju, mais próxima Da sua residência ou a que você comprou A sua motocicleta É muito importante que você entre em contato O quanto antes, não demore E que você faça o agendamento da troca Tem que ser feito o agendamento Não adianta aparecer e pedir já a troca Tem que fazer o agendamento Mesmo que vocês perceberam que é super rápido Tales, muito obrigado Valeu Parabéns pela competência aí De sempre Todos eles fazem as manutenções aqui das motos Suzuki, Hauju, Kinko Parabéns a Guimarães E é isso aí pessoal Qualquer dúvida entre em contato Está aqui também Todos os contatos da JTZ Tem o 0800 Tem o site Tem o SAC E tem também aqui a descrição do vídeo Mas é importante Se você é proprietário Entre em contato E tem alguma dúvida Entre em contato com a JTZ Tá bom E faça logo o recall Um beijo pra vocês Muito obrigado E até amanhã E até amanhã